A padaria Rio Tinto tem 51 anos de mercado e faz os produtos mais saborosos do bairro de Sulacap, na zona oeste do Rio de Janeiro. Eu lembro você que nós temos pães, bolos, pizza também e outros produtos importantes que você, do bairro de Sulacap, Riarengo ou os demais bairros próximos, pode também comprar. É muito fácil, a padaria Rio Tinto fica na Avenida Ambérico Diniz, 1567B. Você vai chegar lá e vai falar assim, o Caio Alex falou para eu vir para cá que aqui tem os melhores preços, eu vou ser bem atendido e os melhores produtos. Padaria Rio Tinto, 51 anos no mercado.